Queridíssimos, bem-vindos. Eu consegui juntar aqui, isso é um momento histórico, eu juntei aqui esses três cavaleiros maravilhosos, sócios da Vasco Vasconcelos da alfaiataria, o próprio Vasco, o Sérgio, que germa. Muito bem-vindos, obrigada por terem participado e aceito esse meu convite divino de ficar no sofazinho aqui do meu lado. Eu tenho uma visão do homem que talvez seja um pouco datada, e eu vim aqui pra ver se vocês conseguem derrubar essa minha visão. Meu entendimento, o homem tem medo de ousar, ele é um cara preguiçoso, ele gosta de sair de meia com uma camisa jeans, ou sei lá, uma camisa branca, e um jeans, e um tênis, anda assim dia, noite, final de semana, ele não tá preocupado em chamar atenção, qualquer coisa que pra ele seja moda ou flash, ele sai correndo. Eu acho que o homem tá precisando, sabe, de uma versão 3.0, mais divertida, mais ousada, porque assim, eu acho que todo homem quer ser igual. Antigamente é isso. Eu acho que esse conceito, nós trabalhamos, eu trabalho nesse universo desde 1989, as mães vinham, comprava para os maridos e para os filhos. Depois essa mesma mãe preparava a Nora, pra que ela soubesse comprar as roupas do futuro marido. E hoje o homem está muito, mas muito, muito diferente desse comportamento que você tem ideia. Essa casula, essa casula, da próstata do ovo, romper e passar para um novo estágio, onde ele aceita se vestir bem, ele quer sair mais bem vestido de casa e quer estar bem vestido no ambiente de trabalho. Ele quer chamar atenção? Na verdade não é que ele quer se chamar atenção, e sim que ele quer se sentir diferente. Ele quer se sentir bem. Tá. Passa por chamar atenção, passa por ele se sentir bem. E hoje em dia ele se preocupa por isso. A gente vai atrás de informação, hoje a informação está muito na palma da nossa mão. O mundo inteiro, hoje você pode acessar. Então se é moda também está dentro disso. Está muito fácil dele poder ver o que é moda e o que ficaria bem nele. Então ele busca o tecido que ele gosta, a peça que ele gosta, os detalhes que deixam ele diferente dentro do grupo dele. Mas então já é o homem que vai atrás dessa diferenciação, não é mais a mulher, ou a mãe, ou a namorada, ou a esposa dele. O empoderamento da mulher no mercado de trabalho tem a ver com esse homem moderno. Porque a mulher, sempre cuidando, estando sempre chique, elegante, se cuida, cuida do detalhe, ela cresceu. Ela virou uma executiva, ela virou diretora de empresa, ela virou CEO, ela virou dona da empresa. E não aceitam que esses cavalheiros, que os diretores dela, o vice-presidente dela, que não se preocupe em ir trabalhar naquele mesmo ambiente. Que não se preocupe em aparar a barba, não se preocupe em escolher um bom perfume. É um homem que não tem mais medo de não parecer hétero. Sim, absolutamente. Do que desde que ele vista o personagem inteiro e carregue, né? É isso, é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É a personalidade de cada um. Que legal, você trazer a roupa no teu óculos, em tudo, a tua personalidade, né? E você pode mudar isso, que nem nós falamos durante o próprio dia, várias vezes, dependendo da ocasião. E você acha que hoje, pro homem, é mais difícil encontrar essas marcas masculinas que tenham a ver com ele? Porque eu imagino assim, eu tô falando sempre do meu ponto de vista extremamente feminino, que só procuro óculos diferentes, que eu quero chamar atenção o dia inteiro, eu vou na contramão do mundo pra mostrar que eu sou diferente. Para os homens, você acha que eles têm essas alternativas ou é muito mais difícil, ainda é um mercado muito incipiente? Não, já tem, já tem sim, ele consegue. Hoje, essa personalização da roupa te dá essa possibilidade. Cada roupa ele perde um momento escolhendo forro, botão, baixo de gola, o que ele vai colocar de uma brincadeira pra esposa, pros filhos, personalizações. Então, eu acho que esse homem, ele cada vez mais, ele traz os seus amigos, seus pares pra conhecer, né? Essa é uma particularidade do homem, né? O homem, ele quer que o amigo dele esteja tão bem quanto ele, o melhor homem. A mulher não quer, a mulher não quer, a amiga fica bem feia. É, porque ele é quieta, o homem é o contrário, ele faz questão de pegar a mão e fala, não, você tem que fazer. Por que isso? Porque isso é um comportamento que o nosso irmão diz, macho alfa. Tá. Macho alfa é aquele que descobre alguma coisa e leva pro seu grupo a novidade. Ele acaba tendo uma posição de destaque. Mas aí ele tem que mudar de novo. Aí ele busca, ele tá sempre buscando o novo, as novidades. Aí entra o nosso comportamento, ele tá sempre trazendo o peixe fresco na bandeira. Então, em se tratando de comportamento, eu preciso puxar do meu lado, porque eu acho que todo homem deve usar óculos, como eu falei. Vocês ficam bem mais bonitos, bem mais charmosos, bem mais tudo de óculos. Eu amo óculos, já deveria estar usando, não uso por, enfim. Teimosia. Teimosia, teimosia. Teimosia. Não, eu acho assim, você vai parecer mais velho se você comprar um três peças que fingem que não é óculos. Aquele de farmácia, aí vai dar pra sua... Tá na cara, você vai ter 200 anos. Agora, eu acho charmosésimo você comprar um óculos, especificamente, porque olha, eu sou precisando de um óculos, mas vou comprobar o que compõe. Exatamente de acordo com o que nós estamos falando, né? É um acessório. Gente, hoje a gente, aqui, chega muito que o homem vista acessórios. A gente chega que ele coloque um lenço, não sai de casa sem um lenço no paletó, ó, não sai de casa sem uma bela gravata, enfim. A gente chega muito isso, que as pessoas usem o acessório. E o óculos é um dos principais acessórios. Tanto o óculos pode te deixar, inclusive, mais jovem, quanto um lenço, com certeza, vai te dar um aspecto de você ser elegante e descontraído. Exato. Então, depende das brincadeiras que você combine. Então, bom, cabalheiros, muito obrigada pelo papo. Vocês desmistificaram empate. Agora, eu só vou conseguir desmistificar completamente todos os meus preconceitos na hora que eu encontrar cada um de vocês usando óculos no meio da rua. Aí mudou tudo. E não só vocês, mas todos os homens que vocês deveriam usar óculos. Vocês não estão entendendo o poder de um bom óculos. Mata de lente de contato. Óculos. Não, nem de contato, pra você, Deus. De contato é um horror. Muito obrigada, o papo foi delicioso. Que agradeço. Obrigado a vocês. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Obrigado mesmo. Vocês venham aqui na Vasco a conhecer todo mundo. É um prazer. Muito obrigada. Assinem o canal, curtam, comentem, contem o que vocês querem ouvir na próxima, que a gente continua esse papo buscando personagens cada vez mais divertidos e mais interessantes. E na próxima, todo mundo de óculos, pelo amor de Deus. Se você não estiver usando óculos aí desse lado do monitor, nem precisa assistir. Tchau.